E aí, beleza? Então tá bom mano, acelerando tudo, tá bom mano? É, maninha isso, não sei quem é não, vai acompanhar o canal, é nóis. O por de trás tá aberto. Oi, e aí mano? Chique não, filmou né mano, pra parar né? E aí, como é que tá? Bom, ô, tem um amigo meu que tá vendendo uma GoPro velho, uma GoPro, a Hero 3, a 6 é da hora né velho. É, falou, vai lá. Aê Mega! Bebê, bom em cê. Cê tá piscando já sabe que tá gravando. Isso aí foi o Mega tiozão, mais um salve pro Mega Luiz, gente boa pra caramba. É nóis. Manda a vinheta tio. Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver. Tá, tio, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando? Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver. Tá, então se tá piscando já sabe que tá gravando. Já tamo nós aqui tiozão, na correria das entregas. É, a softela tá lítio. É nóis tiozão, vamo que vamo. É, esse aqui tá pela primeira vez. Esse aqui é o canal Barbeiragem e Postos de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy e motofilmador. É nóis. Vou deixar a câmera ligada pra registrar os flagrantes tiozão. Olha eu aqui tio. Antes de mudar de faixa, olha no retrovisor maluco. Olha no retrovisor porque o bagulho é doido. Pra você não derrubar o motoca. Mano do céu, tem mó galera pedindo salve tio. Tem muita gente pedindo salve. Vou mandar um salve pro Fábio Andrade. Pediu salve, é nóis. Vamos pro Rafa, 125. Mó toca. É nóis. Nossa mano, mó galera mano. Vou gravando salves após poucos aí e mandando, beleza? É nóis, tamo junto. Fica com os flagrantes aí de hoje tiozão. Aí ó. Tá acendeu agora tia. Põe o cinto de segurança. Põe o cinto tia. Andar sem cinto também é infração de trânsito. Vai vendo tio. É só motoqueiro que comete infração de trânsito tiazão. Só nóis. Opa. Tá certa tio. Sem seta não dá tiozão. Aí ó. Que bonitinho ó. Aquele ali deu uma setinha. E o cinto vai pra onde? Ah, entendi. Vai pra esquerda né tio. É, por dedução. É, por bola de cristal tiazão. Tá de boa aí olhando pra fora né tio. Tá cheio de exame. Tá cheio de exame ali. Tá cheio de gente ali na delegacia. Prestando o exame escrito tiazão. E nós estamos indo lá na. Namâncio Mazzaropi. Namâncio Mazzaropi. Namâncio Mazzaropi. A rua do batalhão. Na vaga de moto ó. Exclusivo pra moto aí ó. Aí que beleza. É, vai matar o cara. Vai matar o cara seu tonto. O farol tá aberto. Tá o outro também. O farol aberto aí ó. Tonto. E aí p**** vai tio. Porta tá aberta aí. Parece que tem um galho. Parece que tem um galho embaixo do seu carro. Não, ele tá preso no eixo. Mas ele tá batendo no chão. É um galho. Um galho. Depois eu acho que dá pra você chegar na cidade. Depois você pede pra tirar porque ele tá. Ele tá batendo no chão. Falou? É, mano. Cuidado pra você não quebrar o galho. Piadinha sem graça. Cadê o cinto de segurança tiozão? É, é só motoqueiro que comete fração de trânsito né. Olha o áudio. Tt. É tio. Tá no celular. Ai, tiozão. Esse corredor aqui apertado tio. É, mas vamos embora. Oi, tio. Vai atropelar a c****. Tem que passar desse jeito. Aí todos os carros passam certinho. Ele passa relando. Ah, só de brincadeira tio. Rapaz. Os caras estão ali ainda. A carreta do cara quebrou aqui, mano. Na, no sábado. Hoje é segunda-feira. Eles estão ali ainda, irmão. Caraca, mano. Eita, o caminhão tá dando trabalho. Sai do WhatsApp tio. Sai do WhatsApp. Sai do WhatsApp e peça só na rua, tia. Tá de brincadeira, tio. É, tiozão. Tá querendo morrer, meu irmão. É assim que passa ali no par, irmão. Vai passar batido. Passa devagar, tio. Tá de brincadeira, mano. Esse quer morrer, meu irmão. Só que aí, ó. De dez infrações de motorista, vinte, trinta, cinquenta, cem. Você acha um motoqueiro fazendo burrice. Agora vem falar que todo motoqueiro faz cagada, tiozão. Você tá doido, tio. Esse é maluco mesmo, meu irmão. Vai. Vamos, tio. Bota pra quebrar, mano. Tá de brincadeira, tio. É. Valeu, maninho. Vai com Deus. Que Deus te proteja. Desse jeito aí, tu não vai durar muito, não, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Que bom que você tá aí assistindo ou apenas ouvindo essa palavra. Importante que você está recebendo. Parou dois minutinhos pra receber essa palavra. É uma palavra muito bacana que Tiago escreveu aqui no capítulo 4, no versículo 7. Tá escrito assim, ó. Portanto, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Dois passos. Sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo e a consequência. Ele vai fugir da sua vida, ele vai ficar longe de você, parar de atormentar a tua vida. Eu tava estudando esse texto aqui esses dias e eu vi que essa palavra sujeitar significa no original, né? O Antigo Testamento foi escrito principalmente na língua hebraica e o Novo Testamento escrito em grego. E essa palavra sujeitai-vos aqui, a tradução dela, significa organizar a sua vida debaixo, né? Sobe. Então, organize a sua vida debaixo da palavra de Deus, debaixo da orientação de Deus. O que você vai fazer? Você vai receber a palavra do Senhor. A sua vida vai ser uma vida orientada pelo Senhor. Você aí vai ter condições de falar não pro diabo. E a consequência? O diabo fugirá. Ou seja, as coisas ruins, as trevas, os tormentos, os medos, as inseguranças, isso vai saindo da sua vida e você vai caminhando. Não é que não existirão mais obstáculos, mas você vai prevalecer em relação a esses obstáculos. Tem muita gente que se sujeita ao diabo, resiste a Deus, mas a verdade é sujeitar-se ao Senhor, aceitar Deus na sua vida, aceitar a obra consumada de Cristo na sua vida, viver segundo essa palavra, você vai dizendo não pro diabo, não aceito isso porque eu sei que isso não vem do meu Pai, não é isso que Deus tem pra minha vida e as coisas vão se tornando mais claras, uma caminhada mais simples e mais favorável pra você. Amém? Caminha, meu irmão, em o nome de Jesus.